Olá, minhas amigas e amigos do canal Isaías Neres, aqui mais uma vez para contarmos a história de Buriticupu e toda essa região. Ontem, por exemplo, nós estivemos no prédio do Davi, uma localidade que ficou denominada através do nome do ex-prefeito de Imperatriz Maranhão, Davi Alves Silva. Foi prefeito, foi deputado estadual, foi deputado federal e quando os camponeses entraram naquela região encontraram um prédio dentro de uma propriedade do ex-prefeito de Imperatriz Davi Alves Silva. E assim ficou aquela localidade conhecida como Prédio do Davi. Mas também tem um outro nome, Antônio Conselheiro, esse é o nome oficial, mas ficou menos conhecido que o nome popular de Prédio do Davi. Quem foi Antônio Conselheiro? Foi um líder religioso que viveu de 1830 a 1897, foi fundador do Arraial Belo Monte e também ficou conhecido como Canudos. Acompanhe essa história, deixe o seu joinha, deixe os seus comentários, compartilhe esse vídeo e se não for pedir demais, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado! Estamos hoje aqui no município de Bom Jardim Maranhão, mais precisamente na localidade Terra Livre. É um povoado novo e aqui nós iremos sair para o povoado Prédio do Davi, onde iremos conhecer e contar um pouco da história daquela localidade. Nós vamos falar aqui hoje com o seu Manuel, ele é um dos pioneiros aqui nessa localidade, nessa região e até hoje está por aqui. Boa tarde, seu Manuel. O senhor me falava aqui nos bastidores que quando o senhor chegou, até foi uma surpresa para mim, já existia o prédio do Davi, né? O Davi já havia falecido, né? O senhor chegou em 2002 e o prédio não se sabe quando foi feito, mas o Davi foi morto em 98. Isso. O que o senhor sabe da história dessa localidade? Por exemplo, o que eu sei aqui é que a gente chegou aqui no dia 3 de dezembro, né? 2002. Certo. Ou melhor, eu cheguei aqui dois dias, parece que foi três dias antes, né? Dos demais. Dos demais que foram trazidos pelo INCA. Então o senhor foi o primeiro a chegar aqui? É, dos que estão aqui, dos mais velhos, sim. Só não tem o conhecimento como algum deles já tem aqui, como no caso. Então o Baixinha, que foi um dos pioneiros, né? Dos pioneiros que vêm aqui olhar a área na época, né? Certo. Enfim, a partir do momento que a gente entrou aqui do dia 3 pra cá, aí de lá pra cá, muita coisa tem conhecimento, né? Muita coisa tem conhecimento. Na área da educação, por exemplo, seu Manoel, quem foi a primeira professora daqui? Na minha lembrança foi a professora Keila. Keila. Professora Keila e o professor... Esqueci o nome dele agora, se eu não tô enganado, entendeu? E a escola foi fundada, quem construiu a escola foi o Manoel Graiada, né? Que era o prefeito da época, né? Na época, uma indicação nossa, ele queria que a gente transferisse o título pro Bé-Social, e aí a gente não aceitou. Aí pediu que fosse criado uma sessão aqui. E ele falou que não podia porque não tinha um prédio público. E aí a gente pediu pra ele e ele concordou em construir. No aspecto da saúde, como funcionou inicialmente? Olha, inicialmente aqui foi um negócio meio complicado, mas funcionava mais ou menos, né? Mas era meio complicado até pelo acesso, que a gente... Era muito ruim o acesso aqui. Foi bastante complicado. Depois, com o passar do tempo, na próxima eleição, que houve, que foi em 2004, né? Que o Graiada perdeu. Aí o Dr. Ramp, que foi quem foi o... O prefeito eleito, né? Ele, em termos da saúde e educação, isso a gente tem que dizer, tem que se destacar, que foi o melhor que esteve aqui. Até o momento foi ele. Nesse aspecto, saúde e educação. Teve outras coisas que não foram legais, mas nesse sentido foi o melhor. E no sentido de assistência religiosa, quem foi o primeiro pastor ou o primeiro padre daquilo? Ora, o primeiro padre era... Esqueci o nome dele agora. Isso, me lembrou ali. Feio Valadari, lá também. E o pastor... Foi o pastor Joab, né? Foi o pastor Joab Barreto. Isso, foi o primeiro pastor aqui. Não, aqui só tinha o prédio. Quando a gente chegou, só era o prédio mesmo. Não tinha mais nada. Só o prédio. O senhor não sabe qual foi o objetivo da construção desse prédio, essa parte de história? Olha, eu não falo, assim, com uma certeza, sabe? Mas o que a gente... A história que a gente sabe aqui é que o Davi tinha um sonho de se construir uma cidade. Isso é histórias que a gente veio falar. Também não é uma certeza que a gente tem, né? Eu sei que o prédio tá aí, né? E, inclusive, quando a gente veio pra cá, teve uma discussão aqui entre os moradores aqui, que era pra ficar no centro da vila, poderia ser aproveitado, mas muita gente discordou, né? E a gente resolveu deixar ele de lá, que tá lá. Hoje funciona o que lá? Nada. Estamos aqui também com o pioneiro, aqui do prédio do Davi, e ele vai falar um pouco sobre a história do prédio do Davi. Aí nós temos o Antônio Baixinho, que é do pioneiro, os mais velhos, a dona Pretinha, nós temos o Antônio Baixinho, entendeu? Nós temos o irmão Carneiro, temos a Jack Silene, tem o Goió, tem o Bil, entendeu? E aí, às vezes, nós não se lembra de muitos nomes das pessoas, mas temos o Zé Lucas, temos o Manel do Ônibus, entendeu? Tem o que a gente chama Manel do Caminhão, e temos a, também, que se chama a dona Aneli, também, que tá aí conosco. São todas pessoas, mas na época nós era 158. Mas devido isso, o pessoal vem saindo, vem saindo, temos pouco, mas os poucos ainda restam, são pessoas que estão firmes na terra. O Davi, ele visitava muito esse prédio? Irmão, antes de nós chegar, segundo as informações que a gente sabe, que ele andava aí várias vezes, né? Mas a gente não tem o conhecimento. Ele vinha de carro mesmo? Como é que é? É, diz que ele vinha no carro dele, carro próprio. Certo. Alguém sabe o porquê daquele prédio, no meio do mato? Porque aquele prédio, quando ele foi feito, era só ele mesmo, não tinha nada de casa perto, né? Dizia, não. E como agora tá tendo, porque depois que nós chegamos, nós fizemos a casa. Isso. A terra ao redor dele, fizemos a nossa vila, né? Mas segundo o que o pessoal fala, nós não temos a certeza, segundo o que o pessoal fala, que dizem que o plano dele ali, era trazer, fazer ali uma grande fazenda, porque ali diz que ia ser uma área de lazer dele, quando ele estivesse, sem fazer nada assim, de folga, ele ia curtir a área de lazer dele, era ali. Um local pra lazer. É, justamente, era até na terra dele. Por algumas vezes, planejei de um dia vir aqui, conhecer este lugar e essas histórias, ouvi. E ver de perto o casarão, que é o prédio do Davi. No começo da sua vida, ele era um madeireiro. Depois, se tornou político, empresário e fazendeiro. Ele era muito temido, tinha a fama de pistoleiro. Dono de muitas casas e também de belos carros. Era um homem popular, mas teve um final bizarro. Tinha fama de pistoleiro, de longe acertava um cigarro. Pessoal, muito obrigado. Se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha. Compartilhe este vídeo, deixe seus comentários. E também se inscreva neste canal. Faça com que este canal cresça cada vez mais. Muito obrigado. Grande abraço.